Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. Estamos hoje novamente aqui no Planet Zoo, acabei de ganhar aqui 100 de prêmios, olha que beleza. Porque hoje a gente vai iniciar o nosso primeiro parque, a nossa primeira franquia, que vai ser a nossa primeira experiência como gerente, como administrador de um zoológico aqui nesse planeta louco. E geralmente, pessoal, a gente começa falindo tudo, né, porque a inexperiência conta muito. Mas eu vou tentar fazer o máximo aqui pra que a gente consiga fazer um parque legal e que vocês curtam também, tá? Eu já dei uma olhadinha, ó, a gente só pode jogar por enquanto nesse bioma que é o Pradaria. Afinal, a gente tá aí no... no modo beta do jogo, tá? Então vamos lá, vamos fazer aqui a Yoshi Land, ok? Vamos criar... opa, escrevi tudo errado, mano, como é que é isso? Beleza, vamos criar esse lindo parque. E bora nessa, gente! Se vocês querem ver mais desse jogo, já deixa o seu like aí. Se vocês não viram o vídeo passado, vê lá porque eu mostrei um pouquinho do tutorial, tá, pessoal? Isso é bastante válido porque o jogo tem muitas e muitas mecânicas complicadinhas, ok? Então, primeira coisa, gente, essa aqui é a nossa entrada do parque. Olha que bonito! Cara, e o legal desse jogo é que você pode literalmente entrar em quase tudo, né, ó? É bem legal. Tem até detalhes aqui do nosso hall de entrada. Esse parque, deixa eu ver o tamanho dele, véi. Meu amigo, olha o tamanho disso! É gigantesco, pessoal. Então, cara, vou ter que começar fazendo uma rua bizarra aqui, ó. Primeira coisa, fazer uma rua. Deixa eu ver qual que é o comprimento disso. Eu vou tentar usar um comprimento padrão pra tudo. Oito? Oito metros de comprimento, será? Ajuste de ângulo é bom, né? Ok. Beleza, pessoal. Vamos seguindo. Esse ajuste de ângulo é só pra gente fazer as paradas retinhas, né? Comprimento. Vou colocar aqui, ó, bem grandão já. Olha isso aí, pessoal. Vamos fazer uma parada bem grande, tá? Nossa, essa rua tá... Eu acho que exagerei, eu tô gastando dinheiro. Tá, calma aí. Me empolguei um pouquinho, né? Mas já fiz uma rua grande aí pra gente poder ter tudo o que a gente precisa. Vamos ver. Primeira coisa, preciso ter uma cabana de tratadores, um centro de trocas, um posto veterinário, um monte de coisa arada. Eu não gosto de colocar essas coisas na rua principal por um simples motivo, pessoal. Porque quem vem aqui é a galera que quer... Ué, velho, cadê a parada aqui? Aí. Quem vem aqui quer ver bicho, né? Quer ver um zoológico e não ficar vendo mané veterinário aqui, rapaz. Então vamos fazer uma parada maneira aqui, ó. Acho que aqui eu já posso diminuir essa largura pra seis, pelo menos, né? Eita, tão buzinando aí. Vamos fazer uma bela curva. Hum, ficou bem maneiro isso, ó. Caraca, velho. Olha o dinheiro, hein? Olha o dinheiro. Isso aqui é bem caro. Ficou uma rua bem maneira, eu vou colocar todas essas paradas agora aqui, tá? Então vamos lá. Cabana de tratadores, gente. Tratadores. Uau, é meio caro, né? Tem a pequena e tem essa aqui que é a pequena, mas é mais bonitinha. E tem água. Água não tem nada a ver, né, velho? Tá. Cabana de tratadores. Hum, eu acho que eu vou colocar essas paradas por fora. Tô pensando ainda como é que eu vou fazer. Tá. Deixa eu ver o que dá pra fazer. Show hidden barriers. Não, deixa aí. Nivelar terreno. Ok. Vamos colocar aqui. Eu preciso colocar um monte de coisa. Centro de trocas. Isso aqui é meio que obrigatório pra gente começar... Como que eu posso dizer, pessoal? Trabalhar com o parque. Porque é o mínimo que a gente precisa, tá? Um posto veterinário, óbvio. Veterinário tem um de 4 mil. Eu vou colocar esse, que ele já é melhorzinho, né? Eu não vou colocar tudo junto. Veterinário, por exemplo, eu vou colocar aqui. Ah, já tive uma ideia bacana. O veterinário vai ficar bem aqui no meio, tá? E vocês vão entender por quê. Não tá bem no meio, mas é... Tá quase no meio, né? É isso que eu quero dizer. Isso aqui é o modo quarentena. Isso aqui serve pra quando algum animal se machucar, você leva ele pra quarentena, tá? É assim que funciona. Vou tentar colocar ele aqui na posição inversa ali do veterinário. Tudo meio aproximado, tá, gente? Não vou fazer as coisas certinhas, senão eu fico louco aqui, ó. Oficina. Isso aqui eu já não sei pra que que serve. Uma oficina. Pra consertar um carro? Brincadeira. Pior que eu não sei pra que serve uma oficina. Deveria saber, mas não sei. Centro de pesquisa. Pra que que serve isso, gente? Pra fazer uma bela pesquisa. Ó. Vai, escrevi... Escrevi errado. Pesquisa. Eu tô usando tudo mais caro, né? Um detalhe importante. Tá. Centro de pesquisa eu vou colocar desse lado agora, só pra mudar um pouco o esquema. Centro de pesquisa, vamos já... Hum, ele roda sozinho. Interessante. Vou botar ele aqui. E por fim, um centro de funcionários. Lembrando, gente. Se vocês querem ver uma série bem legal desse game aqui, bem completinha. Cara, evoluindo tudo. Desde agora do modo beta até o modo completo, quando lançar. Deixa seu like aí, isso ajuda demais, tá? Beleza, pessoal. Primeira parte aqui tá pronta. O que que a gente vai precisar fazer agora? Óbvio, contratar funcionários, gente. Quer ver, ó? Até porque a gente precisa de um zelador. Vou colocar dois zeladores, vai. O que mais? Um tratador. Só um, acho que tá bom, por enquanto. Um mecânico. Não sei pra que que serve o mecânico ainda. O segurança. Um vendedor... Vendedor do quê, né? E um veterinário, é claro. Ok, só isso por enquanto. Não vou gastar muito dinheiro com isso, tá? Não foi possível... Opa, peraí, 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 peraí. O que tá acontecendo, gente? Como assim não foi possível achar acesso? O que tá acontecendo, véi? Como é que não foi possível? Olha a rua aí. Vocês estão loucos, pessoal? Ih, véi. Instalação sem energia, staff room, small... Entendi, pessoal. Estamos sem energia. Cara, que tapa na cara, hein? Já esquecemos disso aí, né? Precisamos de energia. Tá, na verdade, estação elétrica. Alguma coisa assim. Rapaz, e agora? Luz e água. Transformador. Tá. Esse transformador, eu vou botar ele aqui, ó. Ele fica assim mesmo? Ah, ele fica assim, ó. Acho que agora foram resolvidos os meus problemas, né? Vamos ver? Opa. Aí. Dei play. Aí. E aí, pessoal, vamos trabalhar? Deu certo, né? Show de bola, gente. Deu certo, só que... Agora que tá, eu gastei metade do meu dinheiro. O parque tá dando prejuízo ainda, porque eu preciso ter alguma atração pra chamar os nossos clientes, né? Então, eu já vou começar fazendo o meu primeiro habitat. E esse habitat vai ser com barreiras. Qual que é a mais barata que nós temos aqui? A mais barata é esse ondulado e esse elo de corrente. Na verdade, esse de grama é mais barato. Mas eu vou fazer esse elo de corrente. Não. De tora é mais barato. Ok. Cara, eu vou fazer... Deixa eu ver. Já na entrada, gente. Eu já quero fazer um negócio que chama a atenção desde o início, tá? Deixa eu ver como é que é isso. Comprimento, peraí. Comprimento, ajuste de ângulo, top. Ah, é isso mesmo que eu queria, velho. Um. Dois fica muito grande, né? Vou colocar 10 metros agora. Dez. Por 20, né? E aí, vai ficar reto essa parada aí? É, vai ficar reto, eu acho. Eu acho, né? Daí, puxa mais 10 aqui. Peraí. Eu não sei nem que bicho que eu vou colocar ainda, gente. Eu vou fazer primeiro habitar. Depois eu me preocupo pra ver que bicho que vai caber aqui. Painel muito longo. What? Por que muito longo? Consegui. Ah, ficou bonitinho, velho. Ficou um quadradinho. Perfeito, pelo menos, né? Ok. Vamos lá, gente. Que tipo de bicho que eu posso trazer aqui? Troca de animais. Mercado de animais. Vamos ver o que a gente tem de oferta. Afinal, tem que ser alguma coisa barata. Ó. Búfalo africano. É muito caro, velho. Eu só tenho 300 dessa moedinha aqui, né? É bem caro. 75. Esse mabeco. É o nome dessa criatura. É, 55 tá... Opa. Opa, esse aqui tá show de bola, gente. Já vamos comprar ele aqui, ó. Entendi, galera. É mais fácil a gente comprar por dinheiro do que por essa moeda aqui de troca. É muito mais fácil. Então, vamos começar com o quê? Javali africano? Ele é baratinho, gente. Tem o lobo ocidental. Ah, velho. Eu vou começar com o lobão aqui, ó. O lobão. Esse animal está sendo comprado com dinheiro. Sim, é isso que eu quero. Adote. É assim que funciona? Espero que sim, né? E aí, mano? Aí, agora foi, hein? Sucesso. Comprei um lobo ocidental. Eu vou colocar ele destino inválido. Ah, tá. Deu destino inválido por um simples motivo, galera. A gente não tem aquela portinha, né? Portinha de madeira do habitat. Deixa eu ver pra onde que eu posso puxar essa porta. Pode ser aqui no cantinho, mas não tem problema, não. E vamos comprar mais pelo menos uns dois lobos. Vou tentar mover esse pra cá. Agora tá, né? Beleza. Entrega agendada. Só que eu quero comprar mais, gente. Porque eu acho que o lobo ocidental... Peraí que eu tenho que exibir os anúncios só de dinheiro. Eu acho que o lobo ocidental não vive sozinho, né? Ih, rapaz. Cadê? Agora não tem mais lobo, não? Ih, jogo. Não me trola. Ih, galera. Qual é, mano? Aparece os lobinhos aí, mano? Ah, mano. Aê. Só tinha um lobo. Você tá brincando comigo, né? Me ferrei. Tá, tudo bem. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos esperar esse lobo chegar. Daí a gente vai ver o que a gente precisa aí pra melhorar as necessidades dele, tá? Antes de mais nada, eu já acho que é importante a gente colocar barreiras de vidro aqui. Pro pessoal enxergar, né? Ah, é esse aqui, vidro. Ok. Pessoal... Ó, o maluco trazendo o lobinho. Primeiro lobo. É aqui mesmo, cara. Daí eu vou colocar as paradas aqui pro habitat dele ficar bonitinho. Uou! Tcharam! Uau! Um novo animal. Que ano. Lobo ocidental. Olha aí a nossa loba, gente. Tá, eu já vejo ela melhor, tá? Com calma. Só que antes, pessoal... Olha isso aí, velho. O bem-estar dela tá péssimo. Então eu até pausar aqui a parada. Não, vou deixar rolando, vai. E vamos ver o que ela precisa. Primeira coisa. Eu vou arrumar o terreno, né? Como a gente já viu. Ela odeia grama longa. Ela gosta um pouquinho de terra. Terra leve. Vamos colocar. Terrinha leve. Um pouquinho de rocha áspera aqui. Nem tem mais grama longa aí, meu filho. Um pouquinho de terra. Ih, velho. Um pouquinho de grama curta. Onde você tá vendo mais... Mano, o bicho tá louco aqui. Onde que ele tá vendo grama longa aqui? Tá, grama curta já deu pra ele também. Mais um pouquinho de rocha lisa aqui, talvez. Nossa, é difícil, gente. Aí, beleza. Ficou num equilíbrio quase interessante, porque eu vou colocar um pouquinho mais de terra aqui e fechou. Pelo menos isso a gente conseguiu, né? Ok, o ambiente. Enriquecimento com alimentos. Tá, a nutrição dele deve estar abalada. Do social também, né? Claro, só tem um. Abrigo sólido ele precisa. Então calma aí, cara. A gente precisa trabalhar aqui com você, né? Como ele é um lobo, gente, eu vou escrever aqui no filtro lobo. Tá. Tem os abrigos. Eu vou colocar esse abrigo pequeno, porque... Sabe como é, né, velho? É o mais baratinho que a gente tem. Tá. Tá lá um abrigo. Tem esse habitat de forração extra grande. Eu vou colocar aqui, um aqui. Outro ali. Água, tigela grande. Bandeja de comida grande. Beleza. Bandeja de comida eu vou colocar aqui. E a água... Aqui do lado. Acho que ele já vai ficar um pouquinho mais satisfeito, gente. Só que eu tenho que vir aqui no mercado de animais. E, velho, eu vou ter que ficar procurando outro aqui. Outro lobo desse daí. Senão a gente tá ferrado. Como que eu vou ter só um lobo, velho? Não dá, não. Olha que ódio, mano. Não aparece. Será que eu posso filtrar aqui? Deixa eu ver espécie. Ah, eu posso colocar aqui, ó. Lobo. Lobo ocidental. Uh, apareceu dois, gente. Beleza. Vou adotar os dois, não é comprar, tá? E temos que tomar cuidado com isso, porque nem sempre aparece todos que a gente quer, né? Aê. Pera, antes de eu mover ele, eu vou adotar esse outro. Ele tem um delayzinho aqui, chato, velho, na hora de comprar. Tá, vai. Vamos mover esse daí, eu procuro o outro. Volta lá, volta lá. Espécie lobo que eu quero, né? É, deixa eu ver se tem outro com essa moeda aqui. Ele é baratinho até. Ele não é caro, não. Ó, 15? Pô, velho, 15 já tá valendo a pena, né? Aí sim. Beleza, pelo menos consegui três lobos aí já. Centro de trocas. Tem esse daqui. Eita, delay bizarro, gente. Mas ok. Tá vindo aí, vamos ver aí, lobinho. Beleza? Ó, ele já tá mais tranquilinho. O social dele tá muito baixo, o bem-estar tá muito baixo. Porque ele precisa de enriquecimento com alimentos e o social, velho. É isso, né? Então, ó. Enriquecimento com brinquedos não tem. Ele também tá sem comida aqui, né? Beleza, né? Ok, gente. Como que eu consigo essas paradas? A gente vem aqui, então, em habitar. E vem aqui em enriquecimento. Itens de enriquecimento. Mas eu não tenho nada, ó. Vendo tudo aqui, ó. Na verdade, eu tenho algumas coisas. Mas filtrando por lobo... Eu acho que eu não tenho nada. Lobo ocidental, é. Então, o que a gente vai fazer? Que isso, velho? O que tá acontecendo aqui? É os protestantes, mano. Os manifestantes estão em polvorosa por causa do baixo nível de... Ah, por causa do baixo nível do animal ali, né? O que que é isso, velho? Tá, eu tenho um centro de pesquisa. Eu acho que dá pra fazer alguma coisa aqui, ó. Lobo ocidental. Preciso pesquisar alguma coisa pra melhorar o habitat dele. Vamos ver se vai funcionar, tá? Mano, os caras já estão protestando na minha porta, velho. Ah, não briguem, mano. O que que é isso? Pô, gente, qual é? Os lobos agora vão brigar, é? Vamos mover esse. Colocar ele aqui. Entrega agendada. Ótimo. Beleza. E vamos ver se... E agora ferrou, velho. Como é que os lobos estão brigando? O cara até tirou o lobo dali, meu. Como assim? Ferimento. Oh, boy. Ai, ai. Chamar veterinário. Pô, gente. Aí deu ruim, hein? Caraca, velho. Começamos com o lobo que só deu briga aí. Filha da mãe. Droga. Bom, eu vou adiantar o negócio aqui, gente. Eu vou chamar mais um veterinário. Contratei mais um, porque a gente vai precisar, né? Vocês já viram que deu treta. Então agora eu tenho que resolver isso aí, ó. Tem animal ferido, velho. Achei uma coisa interessante, pessoal. A temperatura deles aqui tá muito alta, né? Eu acho. Ah, eu não tenho refrigerador, velho. Tá brincando comigo. E agora, mano? Como é que eu vou... Velho, os lobos vão ficar loucos aqui, gente. Olha a temperatura deles como que está. Peraí, peraí, peraí. O bem-estar dele tá ruim. O social, o habitat dele, por conta da temperatura. Eu não tenho a... Ferrou muito, velho. Esse negócio de pesquisa aqui vai ter que trabalhar melhor, hein? Tá, eu vou ver se eu posso fazer alguma coisa pra melhorar a pesquisa mecânica. Habitats. Vamos lá, hein? Vamos melhorar esses habitats aí. Bom, é isso. Agora eu tenho que esperar... Ih, rapaz. Tá, o que tá acontecendo aqui? Não posso colocar ele pra trabalhar, por quê? Acho que eu tenho que contratar mais funcionários, gente. Cara, isso aqui já tá virando uma loucura pra mim, mano. Como assim? Tá, ele é um o quê? Um mecânico? Um vendedor? Será que é um mecânico? Acho que não, mas enfim, contratei mais um. A galera ali tá bolada comigo. Os lobos estão brigando por quê? Também não sei, velho. Chama o veterinário aí já. Não sei por que eles estão brigando. Será que é por conta do baixo bem-estar? Pode ser, né? Galera, depois de apanhar um pouquinho aqui, eu consegui, ó, fazer os lobos pararem de brigar, pelo menos, um pouquinho só. E o esquema foi o seguinte, eu tive que aumentar a área porque eles estavam achando muito pequeno e talvez eu tenha que aumentar mais ainda, tá? Então se liga, tem aqui três lobos, tem mais alguns que estão lá no veterinário. Vamos dar uma olhadinha aqui, velho. Ele vai querer brigar de novo, velho. Por que ele não está gostando de habitar? É a temperatura, tá? É a temperatura que tá fazendo eles brigarem. Mas relaxa que eu já tô organizando tudo pra fazer isso aí, velho. Ô, lobinho, calma aí. Claro, tá um sol de rachar e o lobo não gosta de sol, né, gente? O lobo gosta de frio. E esse daqui parece que até tá um pouquinho machucado. Será? Tomara que não, né? Mas olha que lindo, gente. Olha que... Eita, ué, cadê? Sumiu? O que que aconteceu com você, meu amigo? Ah, eu tava na parede, ok. Olha que bonito esse lobo, gente. Bem bonito, né? Vamos tentar cuidar direitinho deles, pessoal. O que que eu tô fazendo pra melhorar, então? Duas coisas. A primeira. Isso aqui é uma estação de pesquisa, tá? E nesse centro eu tô pesquisando duas coisas aqui, ó. Primeira, coisas melhorias aqui pro nosso lobo. Inclusive até algumas bactérias aqui. Eu sei lá o que que é isso. E a questão de habitats também, gente. Pra gente poder melhorar cada vez mais eles, tá? Só que, pô, velho. Eu preciso de tempo pra isso, tá? Pra que a gente consiga melhorar essas coisas. E o que que eu posso fazer enquanto isso, gente? Cara, não posso fazer muita coisa. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar coisas pra galera comer. Instalações de visitantes. Essas coisas aí, tal. Drink shop. Um drink shop me parece uma boa pedida. A ideia é que eu colocasse dois biomas aqui. Então acho que eu vou fazer isso aí mesmo, tá? Colocar um drink shop aqui. Bem aqui, tá? Porque vocês vão entender depois. No futuro, próximo. É uma parada de comida aqui também. Enquanto isso, velho, os lobos tão brigando. Eu sei. Mas a gente não pode fazer muita coisa não, tá? Caraca, velho. Coloquei duas coisas quase iguais ali. Um banheirinho aqui também. E, é claro, um... Ah, isso aqui é finanças? Tipo caixa eletrônico? Vou botar um aqui, velho. Sou carnição, galera. Caixa de doações. Isso aqui é muito bom, tá? Inclusive, vou até colocar mais uma aqui, ó. Isso aqui serve pra quê, gente? Se a galera curtir aqui os lobos e tal, eles dão dinheiro. Só que eu vou ter que acelerar um pouquinho o tempo pras pesquisas irem mais rápidas, tá? Meu dinheiro tá caindo? Tô tendo um baita prejuízo, pessoal. Mas é a vida, tá? Pesquisas! Preciso de vocês agora, velho. Cara, se as pesquisas não forem... E tá indo muito devagar... Opa! A bitar já foi. Peraí, peraí, peraí. Vamos ver se a gente consegue fazer já mais uma, velho. Ó. Faz o habitat e você faz qualquer coisa aí, ó. A inspetora chegará em 13 meses. Uau. Tá, enquanto isso, vamos ver se melhorou o habitat de alguém aqui. É, velho. É, velho. Por enquanto, nada, né? Puxa vida. O que eu ganhei aqui, velho? Não ganhei nada. Fala sério, meu. Como é que é isso? E o prejuízo, galera, só aumenta, né? Puxa vida, hein? Olha isso. Quanto prejuízo. Barraquinhas aqui não estão fazendo sucesso por enquanto. Então... O que tá acontecendo aí? É, os lobos estão com um baixo... Tá tenso o negócio, galera. Centro de pesquisa, por favor, vai logo. Enquanto isso, gente, ó. Comprei um pavão e vou jogar ele aqui dentro. Cara, é o bicho mais barato que a gente tem. Deixa eu só mostrar aqui rapidamente pra vocês, ó. Se eu filtrar pelo preço nessa moeda que é essa folhinha, ó. Os pavões são realmente os mais baratos. Cara, eu vou tentar comprar vários aqui pra tentar chamar a atenção na galera. É o pavão indiano, tá? Só que, ó, eu tenho uns delayzinhos aqui pra adotar eles. Às vezes não dá, não sei porquê. Então, eu tenho que ter paciência aqui, né, velho? E, tipo, um só não vai rolar, velho. Vai ter que ter uns quatro, cinco aqui, né? Pavão é um bicho sem graça. Não é sem graça, né? Bonitinho. Aí, boa. Tá dando certo. Ah, o habitat deles, gente, eu já vou fazer a parada aqui deles, tá, ó. Escrever aqui pavão. Colocar água, né? Claro que eles têm que tomar água. Ah, forração. Colocar a forração extra grande aqui pra eles. Colocar aqui e aqui, sei lá. O que mais que vocês precisam? Comida? Opa! Opa, nada ainda. Não tem nem comida pra vocês, pavão? Sério? Deixa eu ver isso aqui. Ih, gente, aí. Preciso fazer pesquisa do pavão também. Eu tô muito lascado, gente. Que isso, hein? Mano, sem pesquisa a gente não faz nada. Opa, olha aí. Eu já vou botar alguém pra pesquisar o pavão. E alguém pesquisa isso aí. Vamos ver se vai dar certo, gente. Será que eu já consegui desbloquear novas coisas do habitat? Ainda não. Refrigeradores e aquecedores, não. Por enquanto vai dar um pouquinho de revolta aqui na galera. Mas eu só espero, gente, que a gente consiga sair do prejuízo, ó. Menos dois mil. Pelo menos eu trazendo os pavões aqui, deu uma melhorada, tá? O bem-estar deles tá bem ruim. O terreno. Vamos tentar arrumar aqui o terreno. Eles não gostam de grama longa. Eles preferem terra. Então vamos tirar a grama longa aqui. Boa. Eles gostam de grama curta também. Aí o terreno já tá show de bola pra eles. O ambiente tá bom. Enriquecimento com alimentos, com brinquedos. E o social também precisa melhorar. Tá. O habitat. Abrigo sólido, tá. Precisamos de um abriguinho pro pavão. Vamos lá. Abrigo. Pra vocês um pequenininho serve, né, velho? O tamanho desse abrigo, velho? Gigante. Foi. Tá bom, né, pavão? Para de reclamar aí, pelo amor, velho. Tem mais coisas que eu tenho que aceitar aqui, ó. Temperatura. Pô, velho, eu preciso muito daquela parada, gente. Aleluia! Consegui desbloquear coisas para o lobo. Aleluia, mano. Isso demorou demais. Tá. Tá todo mundo trabalhando aqui, né? Ô, centro de pesquisa. Você demorou, mas finalmente, hein, velho. O que eu ganhei aqui? Deixa eu ver. Não foi refrigerador. Ah, irrigador. Será que isso resolve alguma coisa, gente? Vamos colocar um aqui. Vamos colocar um para os pavões aqui também, o irrigador. Eu acho que ele já dá uma controlada na temperatura ambiente. Se liga, ó. Se a gente for aqui, gente, eu tenho um mapa de calor, ó. Ah, beleza, ó. Já estão mais felizes, né? Não resolve, mas ajuda um pouco, né? Sem dúvidas. E aí, parque, vamos sair do prejuízo? Ainda estamos no prejuízo, galera. Pavãozinho, o que você precisa? Enriquecimento social. Ou seja... E também de alimentos, né? Ah, eu preciso de mais pavões adultos. Beleza, vamos lá atrás de mais pavões adultos. É a vida. Beleza, gente. Olha, o que eu fiz? Coloquei mais um brinquedo aqui de água, que é esse irrigador. Coloquei mais coisas de comida para eles não brigarem. E vou colocar ainda, gente, mais esse negócio de doação aqui, ó. Porque eu vi que a galera está jogando bastante dinheiro para cá. E aqui também, ó. E aí, pessoal? Estão curtindo o pavãozinho aí, ó? Joga uma moedinha aí para nós. É nóis. Ó. Esse negócio aqui ficou no lugar errado. Espera aí. Deixa eu mover ele. É, o pessoal vem olhar aqui. Está todo mundo... Eu vou deixar aqui na esquina mesmo. Coloquei vários pavões aqui. Vamos ver como é que está isso. O habitat, gente, é só a temperatura que precisa arrumar. Enriquecimento de alimentos. Só que para isso, cara, é isso aqui que tem que trabalhar. É o centro de pesquisa. E esse negócio está demorando um tanto quanto, pessoal. Pois é, ó. Cada pesquisa demora um tempão. Você tem que fazer umas três vezes para conseguir melhorar, ó. Nível um de pesquisa, velho. É muito triste isso, velho. Muito. O zoológico está ficando com pouco dinheiro. Os lobos estão brigando um pouquinho, né? Não muito. E deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. O certo seria eu contratar mais mecânicos e mais veterinários para chamar a atenção da galera. E também, eu acho que eu deveria fazer mais um habitat aqui nesse lado para o pessoal vir visitar as barraquinhas de lanche aqui para eles poderem comprar comida, né? Porque eles estão só aqui olhando os lobos e aqui, ó. Olhando o pavão, ó. Pô, gente. Dá para olhar por aqui também, né? Pelo amor. Não sei por que vocês não estão olhando por aqui. Enfim, gente. Olha o pavãozão aí, ó. Olha que bonito, ó. Ah, moleque. Esse pavãozinho. Ô, pavão. Mostra aí a sua cauda. Sua linda cauda. Eu acho que merece, hein? Vai. Ah! Pera aí, pera aí, pera aí. Pô, gente. Que vacilo. Eu acho que eu esqueci de colocar o bagulho de alimentar os pavões, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Pavão. É, mas não tem nada de comedouro. É, pavão. Por enquanto, é o que eu tenho para vocês sair, tá? E para o lobo. Pô, gente. É só briga por enquanto, né? Olha a galera jogando dinheiro para mim. Tô tendo um prejuízo. Tô tendo um prejuízo. Não, tô tendo um lucro agora. Beleza. Só que esse lucro tende a aumentar, gente. Só que eu preciso focar nas pesquisas aí para tudo dar certo, né? Bom, gente. Esse foi o início do nosso parque. As coisas tendem a melhorar, tá? No começo é meio complicadinho mesmo, tá? E eu tô indo aprendendo algumas coisas aí que não são tão simples assim, beleza? Espero que vocês tenham curtido. O lobo, coitado, tá no deserto, véi. Como assim? Se vocês curtiram, não esquece do like. Vamos deixar esse parque topzão. Conto com a ajuda de vocês. É nóis. Tamo junto. Valeu. Fui.